Música de puteiro, música de bordel Que isso? Este lugar aqui é uma esculhambação Olha só esse desenho Cara, esse vi... Que que esse cara tá fazendo com ela? Olha, minha nossa Caramba, hein? Que isso? Isso é que eu chamo de calvalgada Bom, se tiver algum menor de idade Pare agora de assistir esse vídeo Tenho até medo de subir Que isso? Tem crianças assistindo Que isso? Isso é depravação pura Opa! Que que cê está fazendo aí, madragem? Que isso? Estou dando uma olhada Opa! Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Obrigado Obrigado Prometo não postar nas minhas redes sociais Até porque não tem redes sociais neste período Peço a sorte Eu sei Que você tem medo de nada Que isso? Pensa que o passado vai estar sempre mero E que o dia eu possa me rever Ele até tem uma tança de animais E esse cheiro aí Que você não perece nada triste Bom, acho que eu já explorei em todo o local Opa! Tem mais Comidas em... Olha isso! Uhul! Opa! Que isso, malandro E não me interessa O que eu estou a pensar E eu vou tirar você Se eu não me levar Você vai ficar Que isso, hein? E não me interessa O que eu estou a pensar Bom, vamos ao jogo Vamos ao jogo Vamos obter informações Acabou a brincadeira Eu vou chegar aqui E vou conversar com essa pessoa aqui Ah, um guerreiro Eu tenho um desconto para... Espera Você não é um gabiniani, né? Não Não, não sou Sou um medjai Nossa Medjai vinham aqui toda hora Mas sumiram recentemente Para quem você trabalha? Cleópatra Soube que ela está na cidade Bom, como um medjai da faraó Você deve ter ouro de sobra Gostaria de conversar com seus lendários gêmeos Você chama isso de conversar? Cada louco com a sua mania Os gêmeos vão lhe custar caro Seja para conversar Ou o que você quiser, medjai Que isso? O que você está pensando de mim? Beleza Vamos lá Vá se acomodando no quarto lá em cima Eles logo estarão lá Eles tiveram uma noite agitada ontem Então, pegue leve na conversa Entendi Entendi Pegue leve na conversa Bom Eu não vou fazer bem o que você está imaginando com esses gêmeos, não Eu vou fatiá-los com a minha espada A única coisa que vai fazer amor aqui é a minha espada no lombo deles Bom, vamos esperar esses desgra... Caramba, hein Se tiver algum menor de idade, pare de ver o vídeo Não veja isso Que isso, hein Vou esperar a... Opa Bom, eu entendi Eu não prestei atenção Não é vocês que eu vim liquidar Eu vim liquidar, então, outra pessoa Infelizmente, eu terei que sair deste local agradável Bom Vamos lá Vamos caçar e eliminar este desgraçado Olha só, pô Até que esse local que a Cleópatra Decidiu passar aqui um tempo É legal, né Bom, vamos que vamos Pô, é um dos locais mais bonitos que eu visitei aqui no Egito Ah, é aqui que esse bicho está Vamos pegar este desgraçado Caramba, mas isso aqui Não tem segurança nenhuma, hein É, não tem segurança nenhuma Vou entrar aqui Beleza Mas cadê o cara Por alguns, muita gente esteve aqui O Venator não trabalha sozinho Vou dar uma olhada aqui Este lugar fede igual a um pântano Pratos quebrados Sinal de violência Hum, violência Sangue nas paredes Esse Venator Esse Venator é doente O que você e seus homens têm feito Nem quero saber Nem quero saber, Bayek Cara, área de investigação Bom, galera, vamos investigar Prestem atenção aí no que o Bayek vai dizer Tira o ovo na Cleópatra O Venator está treinando os Gabiniani para um assassinato Droga, uma cobra Merda, odeio cobras Vou exterminá-la O que tem aqui? Mais pistas Alaudes, batons e óleos aromáticos Mulheres da rua estiveram aqui? Vestimenta romana? Estranho O Venator quer que seus homens se misturem Vestimentas romanas? Isto é muito estranho Mas não sinto o cheiro de vinho Óleo em barris de vinho? Óleo suficiente para queimar a cidade toda Pelos deuses Um plano completo Um dos homens se passa por mulher Deve ser para se infiltrar no palácio Fingindo ser comerciantes de vinho Eles vão atracar e causar pânico com um incêndio Com um arqueiro pronto para acertar a rainha no meio da confusão No lugar alto O Venator Mais do que um dos lacaios de Septimius Tem seus próprios fantoches Tenho que achá-los É uma missão de salvamento É uma missão de salvamento Ter que salvar a Cleópatra Vamos ver se eu localizo logo eles Caramba hein Cadê você? Tá por aqui Tá por aqui Aqui está o atirador Achei outro Beleza achei todo mundo Hora de salvar a Cleópatra Bom primeiro eu vou pegar o arqueiro É Será que tem saída por aqui? Não as portas estão todas fechadas Vou ter que sair lá por cima Beleza vamos 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 Eu vou ter que sair lá por cima Beleza Vou pegar primeiro o arqueiro Oi moça Não devia andar sozinha a noite Beleza vamos pegar o arqueiro Primeiro eu garanto Que não vão pegar a rainha A faraó Não Aqui é outro caminho Ali Primeiro eu vou salvar a rainha O arqueiro não tem como pegar ela Então não tem como exterminar ela Depois eu cuido do resto Hum Tem guardas ali? Tem Beleza Um tiro na cabeça deve resolver Ele não me viu Hora de pilar a água Vamos mergulhar É eu percebi Vou pegar eles agora Vamos Você não consegue subir por aí? Ah por aqui dá pra subir Vamos Hum Pessoas mortas Olá Ah desgraçado Desgraçado Caramba Caramba Sobe Caramba Ele ficou preso Vamos 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 Vai Miserável Pau arqueiro Vou exterminar todo mundo Tem mais alguém aqui? Não O arqueiro dançou Ah Ah Lá embaixo Você dançou Legal Fiz a limpa aqui Rainha está salva Esse cara aqui dançou né Bom vamos salvar agora Não a rainha já está salva O arqueiro não tem como pegar ela Agora eu vou aqui Vou pegar esse pessoal aqui Guardas? Não sei Com cuidado Bayek Com cuidado Cara quer saber Eu vou por cima É mais seguro Com cuidado Que isso Dançou Isso aí Esse Alex Dançou Bom Não tenho tempo A brincar com vocês Vou cair fora Caramba Como ninja Como ninja Agora o barco Ah Eu tentei chegar Selecionos Não deu Devia ter sacado Sua espada Não seu arco Tinta Minha espada É venenada Dance Garoto Caramba A água Atrapalha Minha mobilidade Dá vantagem Para eles Cuidado Mudei Beleza Beleza Você dorme Caramba Esses carinhas Dão trabalho Cadê? Merda Você dançou Amigão Beleza Gostei 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 da arma Caramba Quantos Vocês são Acho que eu terminei Todos Não Agora eu terminei Todos E salvi A rainha Vou pegar Isso aqui Volt Ao palácio Da Cleópatra E termine A missão Caramba Os soldados Ali em cima Estão me procurando Peguei isso aqui Vamos lá Vamos encontrar Com a Cleópatra Espero que ela Fique muito grata Por eu ter salvo A vida dela Eu sabia que a gente Ia conseguir Pois não é assim Que a Cleópatra Morre Ah Quer saber Como a Cleópatra Morre Leia um livro De história Peça para o seu Professor de história Te explicar Beleza É Aia A esposa De Bayek Beleza Vamos lá Caramba É hoje E eu estive Não puteiro Você me perdoa? Porque nada Pode ser fácil O Grandão é meu Caramba São muitos Caraca Sinta A minha ira Isso é que eu chamo De tocar o terror O Grandão ali Está dando trabalho Opa Pronto Dançou Grandão agora Acho que eu salvei o dia O que? Ah não Fala sério E de uma mulher Você é muito machista Você é machista Pra caramba Você não vai ter mais A sua cabeça Por acaso Passou pelo bordel E viu a minha obra Sua intimidação é triste Vamos Vou fazer seu K descansar Cara Você realmente Precisa de terapia E aí Galerão Acho Acho Morte a Cleo Nós somos os Kaminiani E o Egito é nosso Você fala demais garotão Fala demais Que luta Que luta De menos Opa Então você vai ter alguma indignidade Caramba Proteste com o escudo Caramba O bicho é bom Cara Eu não estou conseguindo proteger com o escudo Você lançou amigão E eu salvei o dia Guarde um lugar no doate para o seu irmão Septimius Ei Senhor Ah Se machucou Foi só superficial Ei Eu estou bem Não sinto mais dor Minha mente é um turbilhão Estou cada vez mais pressionada Tentaram novamente me matar Minha rainha Repouso Não preciso de repouso O fim dessa guerra civil segue distante Preciso de um maldito trono O meu trono apodrece nas mãos do meu irmão Mandem o Fóxidas preparar o navio Iremos até o Pompeu Um último recurso Vão na frente e anunciem nossa chegada Sim, minha rainha Vai Precisamos alcançar o Pompeu antes dos Septimius Vão na frente e anunciem as mãos do meu irmão